Na manhã dessa terça-feira, acompanhando os trabalhos da legislativa aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Eudes Assis. Vereador, o senhor pode falar para a gente dos requerimentos apresentados nesta sessão e também sobre o seu discurso na tribuna da Câmara, o senhor falou do projeto da internet 5G para o Brasil? Olha, hoje nós apresentamos, Alessandro, projetos de grande importância. Nós apresentamos um projeto de leis para poder adequar para o deficiente físico e outros que possam ter nas lojas acessibilidade e que eles tenham o vestuário adequado a eles. Porque muitas das vezes o deficiente chega e não tem no estabelecimento um provador adequado e ele tem dificuldade. E nós temos que facilitar, porque são pessoas que também pagam imposto, são pessoas como nós e nós não estamos nos adequando ao poder público para poder dar qualidade de vida a esses cidadãos, a esses brasileiros, nossos palmeiros. E apresentamos vários requerimentos de reforma, de posto de saúde, apresentamos requerimento de asfaltamento, requerimento de limpezas, que venham a trazer qualidade de vida ao nosso povo palmeiro. E, enfim, nós hoje fizemos um debate, eu estive a semana passada, dois dias em Brasília, acompanhando a associação dos provedores de internet de todo o Brasil, que é a Abrasmute. Nós temos um membro do Conselho Nacional e agora presidente da Abramute em Palmas, que é o pastor Suelis Mar Caetano, dono da Cintelecom. E eu estive lá com o presidente nacional da Abramute, o Robson. E o debate é a questão da participação dos provedores regionais, que são esses que levam a internet realmente e que tiram o Brasil do apagão digital. É aquele que leva a internet lá no pequeno produtor rural do agronegócio, é o que leva a internet no Jalapão, nas pequenas cidades do Brasil, aonde essas grandes empresas que estão hoje aí concorrendo a esse edital que vem, que são três empresas somente para 5G. E a nossa luta hoje, que é a internet, que é a 5G, ela é brasileira, que ter esse aporte, ela chega às pequenas empresas, aos nossos provedores, que são 16 mil em todo o país, e vários deles estão aqui no Tocantins gerando centenas de emprego e pagando imposto. Para você ter uma base, essas empresas juntas pagaram mais de 7 bilhões de reais em imposto, e emprega um milhão de pessoas. E essas empresas estão espalhadas em todos os municípios, em todo o país. E são essas empresas que realmente levam a internet, os pequenos municípios, que levam a internet aonde realmente tem a necessidade, porque essas grandes corporadoras, eles só vão nas grandes cidades aonde é muito lucrativo para eles. E até hoje no Brasil, essas empresas, eles, as empresas nossas nacionais, esses provedores, eles estão bancando tudo para tirar o Brasil do apagão, sem financiamento, vendendo a casa própria, vendendo o negócio que eles têm, a propriedade, quem tem o boi-vende, para poder investir, trazer qualidade de vida e levar a informação ao povo brasileiro. Eu estive com o senador Eduardo Gomes, junto com a Associação Abramute, estive com a deputada federal, professora Dorinha, estive também com o deputado Gaguinho e vários outros parlamentares em Brasília, que já estão levantando essa bandeira e acredito que nós vamos conseguir uma grande vitória e que nós possamos ter dentro desse edital a quarta entrante, que seria representada pela Associação Nacional e que essas empresas possam fazer parte desse filão, possam fazer parte desse momento histórico do Brasil, que nós estamos chegando na última fronteira, que é a 5G. E o povo brasileiro, as empresas brasileiras não podem ficar de fora porque nós vamos ter a internet do Brasil na mão dos gringos e nós vamos ter a soberania brasileira e nós vamos ter as informações, a segurança e nós precisamos que as nossas empresas locais de todo o Brasil participem desse grande processo porque é justo. Eles geram emprego aqui, pagam imposto aqui, investem tudo aqui, o patrimônio deles é aqui, não é no México e não é em nenhum lugar de outro país onde eles levam a fortuna arrecadada do nosso país. Falamos com o vereador Eudes Assis e agora você vai acompanhar, na íntegra, o discurso completo do parlamentar na tribuna da Casa de Leis dessa terça-feira. Senhora Presidente, eu quero hoje aqui apresentar a esse parlamento e a sociedade apresentar alguns requerimentos e um projeto de lei da minha autoria que vai trazer melhoria de vida ao nosso cidadão palmeza. Estou apresentando um projeto de lei de número 14 de 2021 que institui no âmbito do município de Palmas provadores de roupas adaptados para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida dos estabelecimentos comerciais de roupas e similares e da outras providências. Esse projeto, senhores vereadores, senhora Presidente, ele é de grande importância porque nós temos, nós temos várias pessoas que têm deficiência, que têm dificuldade e hoje na hora de ir no aprovador de roupas para poder comprar a sua roupa eles não têm um ambiente adequado a essas pessoas e eu estou apresentando esse projeto de lei para que a gente dê a dignidade, condições para que essas pessoas possam chegar a uma loja e eles realmente eles têm a oportunidade de provar e de se sentir bem, de se sentir em casa. Mas eu tenho aqui também vários outros requerimentos que eu estou apresentando a essa Casa de Leis e pedi aos companheiros vereadores que me ajudem na aprovação o requerimento de número 113 do gabinete do vereador Ildaziz é que é um chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a reforma e limpeza da unidade de saúde da família da 4.206 do mestre da capital. temos um outro requerimento de número 114 que requer o chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a instalação de faixas de pedestres em frente a todas as unidades todas as unidades de saúde da família que ainda não possuem nesta capital. tem mais um requerimento de número 115 que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao Poder competente o asfalto para as quadras 33 no setor Morada do Sol 1 nesta capital. requer requerimento de número 116 requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a instalação de semáforo para a travessia de pedestres em frente a Caixa Econômica Federal localizada na Avenida MS 2 nesta capital. requerimento de número 117 requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a extensão itinerária do coletivo 231 que atende a quadra 1406 sul para atender também a quadra 1506 sul e além do asfaltamento da Avenida que interliga essas duas quadras nesta capital. São esses os requerimentos do projeto de lei gostaria de deixar os companheiros que me ajudem na aprovação. Senhora Presidente a semana passada logo após a nossa sessão de terça-feira depois de aprovação de 77 projetos que passaram pela CCJ logo no finalzinho da tarde eu peguei no leito um ônibus e me dirigi a Brasília a capital do nosso país ali com compromisso já agendado com a nossa deputada federal Doria Seabra com o nosso deputado federal Carlos Henrique Garrin e com o nosso senador da República Eduardo Gomes e ali em Brasília eu fui através de um chamamento senhora Presidente nós estamos discutindo no âmbito nacional a questão hoje da 5G e nós temos hoje 16 mil empresários em todo o Brasil que são responsáveis de levar fibra ao agronegócio na zona rural às pequenas cidades desse Brasil hoje nós não vimos um apagão digital nesse país senhora Presidente porque nós temos 16 mil provedores nesse país preocupados que investem no seu dom e como que eles investem muitos deles vendem a casa muitos deles vendem a propriedade porque esses pequenos provedores que dá essa gigante empresa brasileira que hoje representado pela BrasMult 16 mil empresários e esses 16 mil empresários senhora Presidente são responsáveis por 7 milhões de impostos no nosso país por ano mas esses 16 mil empresários hoje nós estamos discutindo e até a semana que vem está já agendado para nós ter um pregão para poder ter assim o projeto do país mas somente três empresas internacionais os gringos aonde eu falo vão poder concorrer esse pregão pregão aí de trilhões de reais que é a última fronteira da internet no nosso país e as nossas empresas regionais as empresas nacionais que são desses pequenos provedores que são responsáveis contra o apagão digital nesse país que levaram que levaram as vidras do Ixuí ao Iapó eles hoje estão de fora sem ter a capacidade a condição de participar desse pregão porque o menor lote que tem de 10 bilhões essas empresas tem que deixar um aporte financeiro já de um bilhão de reais e não tem financiamento para eles isso beneficiando empresas internacionais como a Vivo como a Claro e a Tim a OI está de fora pelas questões que já respondem no país judiciar eu quero nesse parlamento uma voz que hoje eu levanto nesse parlamento estive ali com o presidente da Abramute estive com o presidente da Abramute no estado que tomou posse em Brasília o Suelis Marcaetano dono da Vivo e da dono da Vivo e vários outros empresários e nós estamos fazendo essa correria junto ao TCU junto aos parlamentares tocantinenses e de todo lugar do Brasil que ter pinto essa bandeira e que até pinto necessitar uma porta para a quarta entrante que seria representada pela Abramute e que as empresas nacionais pudessem fazer parte sendo que elas hoje são responsáveis de levar a internet no agronegócio de levar a internet nos pequenos municípios porque as grandes empresas não se preocupam com os pequenos municípios que estão na Amazônia no Pará no Piauí no Ceará no sul do país e hoje quem faz esse trabalho com muita dignidade são esses pequenos provedores que são pequenos na vista dessas grandes empresas mas que são grandes empresas responsáveis hoje por mais de um milhão de emprego no país e que esses empregos eles são dados capacitados peitos dentro dos nossos pequenos municípios isso trazendo renda e o investimento e o investimento dessas empresas são feitos do próprio povo porque ainda não existe um banco público não existe financiamento para essas empresas e eu estou hoje aqui na tribuna dessa casa levantando esse debate e da mesma maneira eu tenho uma absoluta certeza que hoje a professora Doria nessa terça-feira vai estar falando do assunto lá na Câmara Federal o deputado Gaguinho o senador Eduardo Gomes e muitos outros parlamentares que encabeçaram esse movimento e eu estou encabeçando do Tocantins e vamos ter mais novidades senhora presidente porque nós precisamos desse parlamento discutindo pedindo para o Brasil que possa respeitar os nossos empresários porque a 5G ela é nossa ela é brasileira e nada mais justo do que as nossas pequenas empresas brasileiras fazer parte da fatia desse bolo e realmente representar o Brasil eu deixo aqui essas palavras em nome desses empresários que muitas vezes são grandes mas estão solitários dentro da discussão nacional e ficando de fora e que o nosso presidente da república ele entenda e ele força a dar essa oportunidade para os nossos empresários brasileiros a e Legenda Adriana Zanotto